e é a polícia civil aqui o mundo tá iniciando patrulhamento é acabando de receber o que é que é de pegar informações aí de uma gangue positivo é tá na segunda-se aí o que pode ser o é só de novo e vai ser jogando pelo apoio positivos gangue criminosa é que a gente criminosa é fortemente armado positivo gostei chegando que terá aqui desligar os luminosos pé opa já estão sendo recebido a tira aqui viu e aí e aí a gente vai adorar um pouquinho mais e aí a gente é recebido a tira aqui em Eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Vai, 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 vai. Parece que estão trocando tiro entre eles aqui também. Vamos lá. Tá tendo tiro ainda, né? Ah. Deve estar aí dentro desse B aqui, Steve. Tá aí? Headshot. Tá aqui, não vai? Headshot. Headshot. Boa. Voltar o armamento aqui, abandonado. Trinta e oito, hein? É, TKS aí, vou retornar aí, positivo. Vou te chamar o e-mail aí. Vou fazer a guarda do local aqui. É, a equipe aí tá recebendo uma outra denúncia aí, positivo, na Gladstone Avenida. O que é sério? O que é sério? Gangues? É, parece ser moradores aí que estão incomodados aí com o tráfico de drogas aí. Pô, Chico, aqui a gente recebeu a denúncia de uma gangue de oito pessoas aí. Aparentemente, aparentemente, que bom, começando. Opa, a gente vem da armada aqui, hein? Troca de tiro no QTH, positivo? Óbito na mesma aqui, armada de calibre doze. Já era. Ó, tem duas mulheres brigando ali, ó. Bora, eu não quero matar vocês, vocês são até bonitinhos. Vai, bora, bora, bora pra casa, vai, 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 vambora. Vou lá atender a denúncia de oito assaltantes agora. Pô, Chico, vou apoiar aí. Precisa de apoio? Pô, Chico, o apoio seria bem vindo. É, 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 é. É, 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 é. Eu acho que é na casa abandonada. Que é sério. Ai, meu Deus. Estou desligando aqui o dispositivo. É na praça, é na praça, é na praça. É na praça aqui. Embaixo aí? Outro cara arrumado aqui, ó. Poli... Opa! Nossa, um monte de cara. Tem um atrás do muro. Ah, não. Dois, dois! Ainda bem que as armas não estão chegando até eles, né? Porque os caras estão todos de trinta e oito. Opa! Nunca vi isso. Eu sou atuante de mão com o trinta e oito. Opa! Então... Opa! 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 Quando chegou, vou puxar a viatura ali. E a melhoria. Já chegou. Vai ter bastante trabalho pra eles. Retomando aqui. Eu sei. Olha, caiu aqui pra gente uma denúncia de tiro disparado. Como a gente já tá pela área, a gente vamos averiguar. Se quiser vir em apoio aí, positivo. Eu sei. Vocês não entendem apoio aí. Quase tombeia pra giro. O QTH é aqui próximo àquela loja lá. É... Burger Shot aqui ó. O QTH é aqui próximo àquela loja lá. É... Burger Shot aqui ó. Cheguei no QTH positivo. Opa! Atirando a viatura aqui, hein? De metralhadora. Devia estar ao solo aqui. Óbito, óbito, óbito. Tava de sub. Só cara, bicho. Ainda bem que meus parceiros tava ligeiro, cara. Apontou a viatura e já sacou a arma e já veio logo atirando ali. De mim e dos meus parceiros. Já dá, mãe. Foi tarde. Beleza. Eu tenho um de chuva em larga escala, quer ser? Quer ser? Eu vou lá apoiar. Só vou chamar o email aqui. E eu tô aberto. Aí vem o email aí. O email hoje tá tendo trabalho, hein? Pois tá. Eu o meu carinho não quero entrar na chuva. Quer que empurra a viatura pra frente? Talvez bugou. Bugou aí só. Empurrei, empurrei. Entrada. Aí. Vê lá se vai. Oi. Se sou um parceiro entre agora. Retorna, entorna. Ainda é rocam, mas nos sobe nas calçadas. Ué! Nós quase atropelei uma mulher parada na rua. Esse mulher parado aqui na rua. Estante aí hein. Opa! Aqui olha! Sai de lá! Eita! Nossa! Eita! Tão Mike pegando fogo aqui! O cara tava lançando... Molotov na equipe! Nossa, velho! O cara tava lançando... Molotov na equipe! Nossa, velho! O cara tá lançando um coquetel aqui, ó! Pegou fogo nele mesmo! Cadê? 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 Aqui, ó! Nossa! O cara foi tacar o coquetel molotov de mim aqui... Eiii... Eu dei um tiro... O negócio explodiu na mão dele, velho! Cadê? Tem tiro! Tem tiro ainda, ó! Ah, o cara ali atirando na cu a viatura! Nossa, sorte que a viatura só protegeu aí, ó! Nossa, velho! Cadê meus parceiros? Aquele ali é... Um, um pegou... Um... Infelizmente... Um parceiro teu foi a óbito aí e pegou fogo nele! Nossa, cara! O cara aqui, ó! Tava atacando o coquetel! Na hora que ele foi tacar em mim, eu dei um tiro e explodiu na mão dele, velho! E ele morreu queimado! Só tem... É, mas é isso aí! Valeu, então! Tchau! 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 Tchau!